Aplausos Muito bem, muito boa noite, estamos agora no ar com mais um Concilieiro E hoje nós temos aqui esse caso da balia Chilicum, diretamente do Ettenwald Chilicum e o seu treinador Everton, que não está muito feliz com as posturas que a balia vem tomando Para com isso, eu não estou feliz, eu não estou feliz Porque eu sou humilhada por ele, entendeu? Na piscina, não tenho um dia de fogo, um feriado que uma criança com coriça vai ficar me assistindo Passando por dentro de bambolê e me taca a merda de um peixe cru Num balde, não tem um pireço de mandioquinha, um risoto fresco? Mas põe num balde em mim? Simplesmente, eu não estou entendendo, são treinos, entendeu? De baleia que eu treino há anos no SeaWorld, entendeu? Com a Chilicum e várias outras baleias Elas estão fazendo truques, simplesmente Há truques? Aí senta o cu na minha cara Não, não, peraí, dona Chilicum, eu faço a fara da qualeia, ele senta na minha cara Um momento, um momento Pelo que eu estou vendo aqui, ele só está querendo ajudar a senhora Ajudar com a cu na minha cara aberta a fazer uma tangerina Não, não, isso daí são truques, entendeu? Eu passo a vida ensinando baleias E outros mamíferos aquáticos a fazerem truques sensacionais Olha, o truque da morte pelo orifício Olha, eu vou dizer uma coisa E tá geral o puto contigo A foca tá puta É que ela precisa de um ovo, o geral se conhece Mas se a foca tá puta contigo agora Quando é galera de família Quer dizer, o Leão Marinho, o diretor de núcleo Aí não é assim Aí aquilo tá fofinado A família Marinho é uma família muito respeitada É normal Jamais Bota essa baroa, tem tudo pra ele Jamais em toda a minha vida Eu passei a vida treinando animais de sucesso Como o Lessie Cachorra Bende o pequeno cachorro Bende é um menino, desculpa, menino que cheira Peraí, não vai revelar Eu já cheguei com ele não Por favor, por favor Eu própria cheguei com ele Por favor, por favor Tá aqui ao corpo de quem? Flipper, o golfinho nadador Flipper é gay Flipper é gay, Flipper é longe uns troços horrorosos Que eu não vi nem onde a gente tira isso O Flipper era uma gracinha Não fala aí Flipper era um rebelde de Flipper E a famosa Free Willy Por favor, por favor, eu acho que vocês estão um pouco nervosos demais Quer beber alguma coisa? Aceita alguma coisa? Sim, eu aceito, por favor, um copo d'água Por favor, um copo d'água Leite? Eu sou mamífera Sim, depois a gente providencia o seu leite Mas então, mais algum problema? Me trata mal pra cacete Não, jamais Me humilha Senta, pega uma leite Eu tenho um desvio de ser Eu tenho um desvio de ser horroroso Aliás, você poderia estar em todos esses filmes Se ela apenas respeitasse alguns dos meus comandos Eu já tentei argumentar Mas ela só consegue Eu viro o apito Para, não quero fazer agora Para, porra Para com isso, cara Eu tô falando para a féria, brother Eu já tentei falar Mas o apito é o único que consegue Ai Ai, estou muito tempo fora d'água Me dá falta de ar Não Peraí Jesus Cristo, ela está desidratada Meu Deus do céu Eu estou na perda com falta de ar, treinador Olha, pode falar uma parada Eu vou dar uma mijada Porque eu já tô puta com esse treinador Eu vou embora daqui agora Por favor, por favor Ai, você não venha Nossas brincadeiras Não são brincadeiras Nós vamos ficando por aqui Você me solta aqui Tô cansada disso Ela já matou hoje Ai Bom É Enfim Muito boa noite Nós voltamos semana que vem Com um caso de uma incrível Lhama Que está reclamando Por isso Ela cospe na cara do seu patrão Até mais Muito boa noite Obrigado Doa noite D-